Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na família VNE e hoje, olha aí ó, vamos instalar nossas janelas aqui na branca, finalmente e o legal de instalar janelas é que quando começa, quando instala né, já fica com cara de motorhome assim parece uma van ainda, não tem uma janela, não tem nada, mas depois que você começa a colocar janelinhas já começa a ficar com cara de motorhome, então agora, vocês viram no vídeo anterior né, que chegou aí a nossa janelas chegou mais outras coisas aí, a gente mostrou, quem não viu aí o vídeo dos recebidos aí, eu vou deixar no card pra você assistir e já estamos de volta né, acabou nossas férias, foram aí 25 dias aí curtindo pra caramba, fizemos várias coisas jalapão, chapada diamantina, foi top pra caramba, queremos mandar um abraço pra todos os nossos amigos aí que a gente encontrou na estrada e especialmente pro nosso amigo Francisco e a Cláudia né, o Gordo e a Cláudia que nos receberam bem pra caramba lá, o Rubens também lá do Camping Mucuge mas agora, vida real, vida que segue e temos que trabalhar né, pra terminar o motorhome pra curtir novamente um pouco mais de férias aí a hora que terminar ele né e agora, ó, janela, vou começar a fazer os cortes e mostrar pra vocês o passo a passo de como que coloca a janela de motorhome antes que eu quero falar que essas janelas aqui, nós compramos aqui no Rio Grande do Sul tá, fabricada no Rio Grande do Sul pela Celeste, a empresa Evo né, que é a Celeste, é E-V-O e aí eu vou deixar pra vocês também na descrição, que a gente sempre compra janela deles janelas muito boas e dessa vez nós decidimos colocar janelas de bascular eu e a Andra pensamos muito e muito e resolvemos que nesse motorhome não vai ter janela de correr por um simples motivo assim, a janela de correr, ela te dá muito pouca vazão de ar né ela é uma janela grande que dá 50% só de entrada de ar quanto a janela de bascular, tem uma vazão aí de 100% do ar então como o motorhome é pequeno, as janelas serão pequenas nós resolvemos colocar todas elas de bascular a disposição da janela vai ser a seguinte, aqui aonde vai ser a a cama do Renan né, e a sala vamos dizer assim vai ter um banco grande aqui, nós vamos colocar uma janela aqui ó tá, uma janela aqui de bascular né, que vai dar como eu falei a vazão 100% do ar se eu não tivesse tirado a porta de correr eu não poderia colocar uma janela de bascular aqui porque senão a hora que a janela, a porta corresse não ia dar pra me abrir a janela né, porque pegaria na janela, vamos dizer assim então assim, aqui teria que ser uma janela de correr a outra janela vai ser aqui, que é inclusive o mesmo tamanho daquela lá que eu não lembro agora o tamanho, deixa eu pegar uma trena pra medir, peraí é 35 por 60, tá, 35 de largura por 60 lembrando que esse é o tamanho do vão, o tamanho do corte, tá 35 por 60, quando você vai mandar lá pra Celeste a medida, você manda a medida do corte, tá e aí tem mais essa borda da janela aqui ó que dá 2 centímetros, tá, pra cada lado então lembrando que sempre é bom já ficar ligado nessa parte aí ó, a outra janela nós resolvemos colocar aqui em cima, tá a janela do quarto vai ser colocada nessa parte de fibra aqui de cima por que que não colocamos aqui? porque aqui é onde vai ser a cama nessa altura aqui ó e provavelmente aqui nós vamos colocar uma tela blackout mosquiteiro né por cima da janela, que a gente sempre coloca né tela blackout mosquiteiro, ela vai ficar saltada pra fora mais um tanto assim ó, e vai acabar diminuindo muito o vão da cama, que já é pequeno tá então por isso que a gente resolveu não colocar a janela aqui ó o vão da cama aqui ó, já vai ficar pequeno vai ficar aí com 1,80m, uma cama de 1,80m então se eu colocasse a janela aqui e mais o blackout ia diminuir 5 centímetros a mais aqui ó ia ficar com 1,75m, por isso resolvemos colocar lá em cima espero que seja uma decisão acertada, vamos ver o que que vai dar aqui na cozinha temos outra janela de 50 por 30 então tem uma janela aqui na cozinha de 50 por 30 e a janela do banheiro de 35 por 25 então a janelinha do banheiro vai ser aqui em cima por que que vai ser aqui em cima? porque aí a gente deixa ela aberta na hora que vai tomar banho na hora que vai no banheiro e as pessoas lá de fora não vê nós aqui dentro isso aqui elimina a clarabóia eu não preciso colocar a clarabóia no banheiro por que a janela já vai fazer a função de ventilação né e iluminação também aí eu economizo na clarabóia né a janela até ela sai um pouco mais em conta do que a clarabóia então eu já fiz aqui as marcações ó marcações e o desenho do canto redondo aqui agora é só pegar e cortar vou pegar aí a minha serra e vou cortar pra poder colar essa janela e vou mostrar pra vocês como que faz pra colar elas eu sou a Andrea eu sou a Fimé e eu sou o Reginaldo e nós somos do Vivendo na Estrada tá aí garoto temos janela do teu quarto ó é o meu quarto aí? aqui é o teu quarto é quarto barra sala é kitnet é assim cara kitnet é quarto e sala tudo junto já vou acordar fritando o ovo já é é quarto barra sala barra cozinha e aqui pessoal então pra fazer o corte eu usei a esmerilhadeira com um disco fino tá e a serra tico tico pra fazer o redondo pra fazer o corte redondo usei a tico tico sendo que pode ser feito tudo com a tico tico ou tudo com aquela lata a gente faz com a ferramenta que tem certo? não tem problema nenhum dá pra fazer com qualquer uma das duas a tico tico também corta bem porque aqui é a CM né o ACM é tranquilo pra cortar com a tico tico vou encaixá-las aqui pra ver como é que fica e aí então ó a vantagem dessa dessa janela aqui da marca da Celeste é essa aba aqui pessoal ó ela tem dois centímetros aqui ó então mesmo que eu errar um pouquinho o corte ou fazer o corte um pouquinho maior lá essa aba vai tampar então são dois centímetros pra cada lado o que resulta em quatro centímetros né no comprimento e quatro centímetros na largura eu já usei janelas de uma outra marca que aqui só tinha um centímetro de aba então era complicado porque se tu errar um pouquinho corre o risco de tu ter que refazer todo o serviço eu vou colocar aqui e tu abre ela tá vai ó amortecedor amortecedor tá aí o que a gente falou ó deixa eu segura a janela em cima segura aqui aí puxa ela pra dentro só puxar pra dentro o detalhe que a gente falou ó da vazão de cem por cento do ar né entra se fosse de correr ela ia abrir só essa metadinha aqui ó então não tinha muita vantagem pra nós que vamos ter pouca janela e janelas pequenas né legal né segura bacana soltei e agora o processo é simples aqui a gente vai fazer um reforço estrutural por dentro né porque o ACM ele é muito mole ó então eu tenho que fazer um reforço estrutural por dentro e depois a colar a janela é com cola de para-brisa aquela cola preta né o PU18 aí eu vou mostrar pra vocês na sequência pode soltar filha pode soltar solta cuidado corta o dedo nessa beirada tá muito medo é Tchau. Tchau. E aí, então, aqui, pessoal, ó, tô fazendo a estrutura pra fazer um reforço aqui, né, estrutural aqui dentro, ó, eu acho que assim fica melhor, embora que a janela não é muito pesada, mas com esse reforço fica bom até pra mim fazer o acabamento da parede interna aqui também depois, ó. Aí fiz o reforço, essa madeira aqui, ó, é um pinus tratado em autoclave e ele não enferruge é boa, né, eu ia falar não enferruge. O cupim não pega, tá, o cupim não come essa madeira aqui, por causa do veneno que tem nela, né, e aí ficou assim, ó, só que agora eu tava analisando a situação aqui e acabei que eu tava pensando o seguinte, não vou fazer a estrutura antes, eu vou colocar a janela primeiro, eu vou colar a janela primeiro lá por fora e depois eu faço a estrutura por dentro, pra poder ficar bem rente com a janela, essa aqui não ficou legal, não gostei, ela não ficou rente com a janela, então eu vou fazer primeiro, colar a janela, depois eu venho e coloco a estrutura, aí vai ficar melhor. Ó, aqui o que que eu fiz aqui, coloquei a janela encostada aqui, ó, risquei, passei uma fita bem certinho na borda da janela, pra poder colocar o PU aqui, o PU não transbordar pra fora aqui, ó, porque senão, aí lambuza tudo aqui o ACM, né, ó, aí depois a gente tira a fita e fica certinho. Agora eu vou passar o PU na borda da janela, cinta essa luz de baixo lá, mano, passar o PU aqui nessa bordinha e chegar e encostar lá, só colocar lá já cola na hora, o PU que a gente usa é o PU de para-brisa, esse aqui, ó, PU para-brisa, para-para-brisa, PU 18, se eu não me engano. Tchau, tchau. 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 E aí vamos aproveitar que hoje é folga do Vinicius no trabalho, o Vinicius vai pregar o sarrafinho pra mim aqui nessa parte da frente, porque tá pegando muita chuva com vento aqui, e aí essas trincas aqui, tá entrando água lá pra dentro, ó, e aí vamos botar os sarrafinhos, o famoso mata junta. Agora as tábuas já secaram bem, já estão tudo bem sequinhas, aí não tem mais problema de ela abrir mais a junta do que já tá, né? Aí, ó, aqui deu umas greta bem grande ali, ó, ali também, ó, e aí tá cortando o sarrafinho e colocando, ó, tá caindo tudo lá dentro. E aí 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 aqui então eu tive que colocar uns grampos Para poder segurar E essa parte aqui estava muito mole Estava tudo solta Porque essa fibra é muito mole Eu tive que colocar uns grampos aqui para prender bem E agora eu vou fazer o reforço Lá também tive que colocar Até que não ficou tão estranho Olhando assim a janela na parte de cima Como eu achei que ia ficar Agora tem que fazer depois uma pingadeira Porque essa água vai acabar entrando A água do teto vai descer toda por aqui A de baixo já tem uma pingadeira aqui em cima Mas essa de cima não tem E aqui por dentro pessoal Já comecei então a fazer aqui o reforço Bem simples aqui Coloquei um parafuso ali Parafusado no ferro lá E na madeira Não tem muito mistério não Foi o jeito que eu achei mais fácil Coloquei PU ali No canto Para dar um reforço aqui também nessa parte Aí ficou bem firme agora Agora a gente abre a janela Está bem firme Hoje é o dia seguinte no caso Eu fiz a colagem das janelas ontem Então já secou E esse aqui também eu coloquei esse pedacinho Para fazer o acabamento Aí ficou certinho Depois é só chegar com o forro aqui E colocar o forro por cima Agora tenho que fazer nas outras Vou meter a mão agora E já vou fazer Enquanto o Vinícius está pregando os sarrafinhos Lá vou fazer Duas já estão prontas Essa aqui só está faltando acabamento Está vendo aqui Ficou uma gretinha Que cabe quase no meu dedo aqui Por isso que eu falei Tinha que ter sido feito igual lá Primeiro colocar a janela Para depois o acabamento Agora vou ter que colocar um enchimento Aqui Aí então pessoal Está instalada as janelas E a gente estava com medo De ficar esquisito Ficar meio estranho Aquelas janelas lá em cima Mas parece que ficou até bacana Inclusive a gente já viu Outros modelos de van Igual essa aqui Outras vans desse modelo Melhor dizendo Com essas janelas lá em cima também Então não foi ideia nossa E até que ficou bacana Não ficou estranho Aqui dá para notar Que a Que essa fibra Ela está meia torta Aqui Não tem como arrumar isso aqui Já lá por dentro Tentei dar uma arrumada Mas não tem muito o que fazer não Essa parte aqui E aqui ficou certinho Que eu estava com medo De ficar também esquisito Mas até que ficou certo aqui E colou bem Então agora Depois só vou vir com o acabamento Vou colocar uma fita aqui Fazer um acabamento Nessa beirada Mas isso vai ser Depois da pintura Que ainda tem que pintar A van toda por fora E depois eu isolo as janelas Pinto toda a van Aqui por fora Certinho E depois Faço o acabamento bonitinho É isso aí Está meio caminho andado Já temos janelas Aproveitar para mostrar para vocês Também como que ficou aqui Ficou bacana para caramba O acabamento Que o Vinícius estava fazendo E aí ele teve que parar Começou a chover Lá em cima também Já começou a colocar Aquela parte Que nós chamamos de caixaria Lá Estão fazendo o acabamento Está ficando bacaninha Depois é só Comprar a tinta E passar a tinta Para proteger mais ainda A madeira Vamos ver lá por dentro Como é que ficou Olha a diferença Cheio de greta aqui E ali já não tem mais as greta Ficou bem melhor Não corre mais o risco De molhar também Minha centralzinha de alarme Olha a diferença E agora no inverno Vai fazer toda a diferença Vai Daí cara Beleza? Beleza Beleza um pouco a maquiagem Está grandão esse cara Olha aí Está quase o meu tamanho Mais uma cabeça E eu canso ele Mais uma cabecinha O detalhe que eu vou diminuir agora Se estou ficando velho Tu vai crescer Está ficando quase o meu tamanho Já esse menino É isso aí pessoal O Renanzinho ajudou A botar aquela janela ali Né Renan? A encaixar ali Medir e tal Que é a janela Que vai ser a de cima Da cama dele? É a janela dele Da cama dele Eu estou só pensando Se o tamanho da cama Vai ser suficiente Para o comprimento do Renan Não Qualquer coisa Ele vem com os pés Até aqui na porta Os pés vão encostar aqui De tão comprido Que ele já está Vem até ali na porta E pessoal Só falando também Que nós colocamos Essa janela de bascular Como eu falei já E preferimos ela Do que a de correr Mas existe também A janela que é correr E bascular Dois em um Essa janela Nós tinha na sala Da Olivia É bem interessante Porque dia De chuva Tu pode abrir O lado que bascula E quando tu quer De repente abrir O lado que corre É sei lá De repente está no lugar Porque a janela de bascular Olha ali Ela fica para fora Assim Então de repente Tu está no lugar Que tu não queira Que a janela fique assim Normalmente em posto Às vezes Às vezes os caminhões Ficam muito pertinho Um do outro E tu vai botar O motorhome ali E não vai conseguir Abrir assim Aí tu pode ter A janela de corrida Aí tu pode ter Essa opção Comprar essa Que a opção é dois em um É claro Ela é mais cara Ela é quase o dobro Do preço Mas de repente Dependendo do projeto Vale a pena E essa janelinha Também tem uma coisa Bem interessante aqui Vai lá por dentro amor Fecha lá a travinha Pode deixar que eu vou Vai lá Renan Aqui deixa eu mostrar Para vocês Na trava Tem esse negócio aqui Um friso Quer ver Aí o Renan Vai fechar lá Só no friso Filho Não No friso Aí a gente fecha No friso Ela fica Uma entrada de ar Tá vendo É bacana também Às vezes a gente não fecha Tudo Deixa essa entradinha De ar aqui Daí pode deixar Assim Ou pode deixar assim Daí Tipo Aí não é fechada É só encostada Que também fica Uma entrada de ar legal E quando tu quer fechar Tu deixa naquele Meio termo lá Que ela fica um friso Aí já Já ventila lá dentro E se você chegou Até o final Renanzinho Deixa aí nos comentários A palavra Janela Aí Deixa aí janela Escreve aí janela E a gente vai saber Que você assistiu até o final Um beijão E até o próximo vídeo Tchau tchau É isso aí Tchau tchau Próximo vídeo Fechamento interno Já todo vapor E eu acho que vamos ter ajuda Vamos ter ajuda No próximo vídeo Se Deus quiser I was out of town To find myself A way to get myself Out of this world You went out of bounds And I blame myself I should have blamed myself Or that's what I've heard Tchau 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 Tchau